Célia deu à luz Pedro em estabelecimento de atenção à saúde da gestante, de modo que, segundo dispõe expressamente o Estatuto da Criança e do Adolescente, se Célia manifestar interesse em entregar Pedro para a adoção, deve o estabelecimento, ouvido o pai indicado, comunicar o fato, imediatamente, ao Ministério Público e aguardar determinação quanto ao destino da criança. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 13. Parágrafo 1º. As gestantes ou mães que manifestem interesse em entregar seus filhos para a adoção serão obrigatoriamente encaminhadas, sem constrangimento, à justiça da infância e da juventude.